Digam algumas coisas Ah, tu vai ver mais um chip lá? Momento histórico Não, eu vou ver se eu coloco O chip que eu comprei, ele... O chip que eu comprei? Esse aparelho aqui, o chip que ele usa, parece que é um pouquinho maior do que o que tá aqui E aquele que tem no outro celular lá, não serve mesmo? Tu tem outro chip lá? Tem? Eu queria registrar esse momento que eu tô na casa da minha sogra preferida Eu vou registrar que a Luciane veio aqui, o que é muito raro Essa história de história preferida, tem alguma outra? É, é, é preferida Segura aí, me filma também Ah, o que tu quer? Não, tá filmando? Tá filmando, é Então, eu também faço parte da família, essa aqui é minha irmã de criação, Luciane A minha matriaca Matriaca É meu sobrinho, Henrique O meu... Cunhado É meu cunhado Cunhado! É cunhado! E essa aqui é a minha irmã de criação Cunhado de criação Foi... Não, a minha irmã... A minha irmã de criação Tá! Obrigado.